Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje, estou vindo com uma receitinha que um seguidor me pediu aí no canal, falou Vânia, faça uma receitinha para a gente aí, um sabão de limão com soda e óleo de fritura. Então gente, em seguida uma seguidora, minha muito, muito querida, ela é de Brusque, Santa Catarina Roseli, que tem várias e várias receitas de sabão maravilhoso, falei com ela, mandou porque ela elaborou uma receita maravilhosa de limão, ela fez ele com limão batido, eu bati uns três limões desse aqui, três a quatro, com casca e tudo, até ficar desse jeito aqui, olha isso, não entra água não gente, fica tipo creme, e eu coloquei aqui no congelador por 30 minutos, não deixei virar pedra de gelo não, para ficar mais fácil, mas pode deixar e depois a gente quebra, então aqui tem 300ml, 300g dele batido gente, 300ml né, fica tipo uma vitamina, bem grosso, olha como que está aqui, quase congelado, vou colocar aqui nessa vasilha de sorvete, para a gente dissolver a soda aqui, aqui, olha isso, um sabão maravilhoso, gastando pouquíssimos ingredientes, não fica gente, com cheiro, para dar uma, olha aqui, o fundo aqui já está congelado, uma mexida boa, olha isso, para dissolver a soda e vamos bater no copo do liquidificador, olha isso, aqui nesse copinho aqui medidor, tem 140g de soda cáustica só, vou deixar na descrição do vídeo, para essas outras sodas aí, em colheres gente, aqui 100g né, dá 6 colheres, aqui está dando 8 colheres, 140g, se vocês forem medir aí, com colheres, colocar aqui, vou dar uma mexidinha para ajudar a dissolver, já volto com vocês, oi gente, voltei, que a soda aqui já dissolveu, olha aqui, aqui são 1 litro de óleo de fritura, aquela friturinha, isso aqui foi mais pastel, viu gente, que eu fritei, então 1 litro e está super frio, porque ela não está com aquela gordura grossa não, olha isso, frio né, porque ela esquenta muito, aqui, aí 1 litro, coada né, tirando aqueles resquícios todo, aqui 100ml gente, foi 50, 100g de açúcar e 50ml de água, um fervo antes e deixa esfriar, viu, está super frio aqui, proteger nossas mãos, e agora a nossa soda aqui, que já está totalmente dissolvida, vou mostrar para vocês, deixa eu pegar minha outra luva aqui gente, só um minuto, gente, voltei, olha isso aqui, como que está, totalmente dissolvida, olha isso aqui, fica bem amarelo, olha isso, agora a gente vai colocar aqui, mexer com cuidado, nesse caso subir, tem uma aguinha aqui, fria, olha isso aqui, fria, viu, vocês sabem que o limão junto com a soda aqui, estou com meu óculos, vou colocar com cuidado, porque aqui está tudo frio, ó, caiu a última gota, já foi, dá uma boa mexida aqui, antes de bater, para dar uma, só da gente mexer aqui, já está querendo apresentar a sabonificação, gente, vamos ver aqui, de repente a gente nem bate, né, para dar ideia para os que não tem um copo, nenhum, um liquidificador, nenhum mix, né gente, vamos ver aqui, vamos ver aqui, esse solinho vai sumir totalmente, se não sumir a gente vai bater, porque é muito difícil, dá uma mexidinha boa, mas é bom a gente bater, eu vou bater aqui, vou ver quantos minutinhos, gente, para apresentar a sabonificação, e já volto com você, vou tirar essa luvinha dessa mão aqui, para poder parar o liquidificador, só um minuto, Oi gente, voltei aqui com vocês, olha esse aqui, bati, olha o ponto que está, o ponto de doce de leite aqui, olha isso, não quer nem cair mais, mas tem que ser no copo do liquidificador mesmo, com o batedor da furadeira, ou mix, viu gente, bati aqui uns 5 minutos, sem parar, para dar esse ponto aqui, ó, de não querer cair mais, eu vou colocar, gente, um pouquinho de corante, vocês sabem, que na hora que ele endurecer, vai baixar bastante, né, como é de limão, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, vou colocar um pouquinho de corante, e vou dar mais uma batidinha aqui só, vamos ver, mas abaixa bastante, vocês sabem, né, que abaixa muita cor, na hora que ele endurece, a soda dá uma baixada no tom, olha isso aqui, mas eu vou dar uma batidinha, olha que bonito, parecendo doce de leite, viu gente, só um minuto, olha aqui, minha saboeirinha, meus saboeirinhos, já batiram, e mesmo assim, gente, o tom quase não pega corante não, está prevalecendo, o limão é muito forte, né, eu preparei essa forminha aqui de pão de forma, coloquei um plástico filme nela todinha, vamos fazer uma brincadeirinha, vamos ver se vai ficar bonitinho, na hora que a gente desenformar, vou colocar aqui com vocês, para vocês verem caindo aqui, olha isso, que bonito, a gente dá uma batida boa aqui, pregar, olha isso aqui, que lindo que fica, dá uma rapada boa aqui no copo, deixa eu dar uma acertada aqui, mas é rápido, viu gente, bateu, como falei para vocês, e outra coisa, com o limão, desse jeito, não deixa cheiro de óleo não, viu, tira totalmente o cheiro do óleo aqui, vamos pegar tudo, olha isso aqui, bonito demais, vou pegar aqui com essa conchinha aqui, pegar tudo que está aqui no fundo, está mais uma boa rapada aqui, vou deixar endurecer, e falar para vocês, quanto tempo, né, que demorou aqui, foi 24 horas, foi 48 horas, agora aqui no copinho, para pegar a máscara, já tem um pouquinho aqui, dá mais uma rapadinha, eu vou colocar uma água fervendo, para a gente ver, como que ele fica líquido, porque não entra álcool, né, mas ela diz que o perfume dele fique perfeito do limão aqui, eu vou dar uma boa acertada, vamos nisso, preencher bem, né, olha isso aqui, os cantos, faz o plástico filme aqui, deixa aqui, eu vou pegar, uma conchinha que eu tenho aqui, só para dar mais uma acertadinha aqui em cima, vamos ver se dá para fazer uma brincadeirinha, com essa reguinha aqui, isso, vamos fazer uns riscos, olha que lindo, a gente já está querendo endurecer, passar assim, agora vamos de cá, vamos acertar, tem que tirar o excesso, mas eu vou passar uma água fervendo ali, fica muito bonito, nas beiras, no cantinho, vou fazer uns riscos bonitinhos para vocês, foi, querendo endurecer já, mostrar agora de pertinho, está quente, viu gente, vou botar aqui de volta a luvinha, pegar a forminha, dar uma mostradinha para vocês, de pertinho, como que ficou, vocês podem colocar, em vasilha de plástico, de margarina, olha isso, olha isso, que bonito, agora eu vou deixar endurecer, e aqui está dando um quilo e pouco, viu, essa forminha, que ela pega uns dois quilos, essa forminha aqui de pão de forma, e é bom que ficam as barras bonitas, eu vou deixar endurecer, que seja 24 horas, ou 48 horas, e volto mostrando para vocês, está bom, para a gente desenformar junto, dessa forma aqui, com plástico, desenforma, tranquilo, tranquilo, assim que endurecer, eu volto com vocês, Oi gente, voltei aqui com vocês, o nosso sabão de limão, já está com 24 horas, gente, está pedra pura, essa receitinha, que a nossa amiga Roseli, mandou, vou falar para vocês, gente, é o sabão, gastando pouquíssimos ingredientes, né, vocês viram aqui, que praticamente, três ingredientes, nessa receitinha, vamos tirar aqui com cuidado, sabe, que com plástico, assim, né gente, sai tranquilo, eu sempre faço, nas outras forminhas, mas eu fiz nessa aqui, para dar ideia para vocês, de repente, vocês não tem, né, tem essa forminha de alumínio, olha isso, forminha de pão de forma aqui, saiu com tranquilidade, vou dar só uma levantadinha, que está muito, aí, olha aí gente, está parecendo uma barra de doce, olha isso, que bonito, é só tirar o plástico, gente, tranquilidade, olha isso aqui, está super duro, vou voltar logo, senão, não consigo cortar, outra coisa gente, esse sabão, não pica com cheiro de óleo, não, viu, aqui o limão, porque entrou 300 gramas, né, de limão batido, então, está prevalecendo, fica em roupa manchada, gente, vou falar para vocês, vai tirar, viu, ó, olha que maravilha, tirar aqui, plásticozinho, sequíssimo, ó, pegar as bordinhas aqui, para a gente fazer uma foto bem bonita, viu gente, tirar aqui, vocês sabem que a pessoa, gosta de caprichar na fotinha para vocês, né, e é tudo eu que faço, viu gente, fica aqui, tento, umas 10, 20 vezes, até sair uma fotinha bem bonitinha na capinha para vocês, olha, tá duro, estou até com medo, gente, não dá conta de cortar, mas vou cortar, vocês sabem que eu sou péssima de corte, né, por isso que eu faço direto nas forminhas, que já fica bonitinho, né, mas eu não posso ficar fazendo só direto nelas não, porque eu tenho que passar para vocês, que qualquer um pode fazer, na forminha de bolo, pega uma sacolinha do mercado aí, abre ali, só arrumar direitinho, olha aí que bonito, que está dando uns 2 kg de sabão, viu gente, e esses que caiu aqui as beirinhas, a gente vai pegar, que aqui a gente não aproveita, gente, é tudo, ó, eu falo, não aproveiteu, me livre, a gente pega até a última rapinha do tacho aqui, eu vou preparar aqui para a gente cortar, eu estou com umas barrinhas aqui, gente, vou tirar a louca, que já está fraquíssimo na soda, olha esse aqui, esse aqui já está aí no canal, esse aqui, então eu vou pegar para servir de paz aqui, para cortar, vocês sabem que eu tenho que ser alguma coisa em cima, senão não fica bonito o meu corte, porque a pessoa, igual o cabeleireiro doido, começa a cortar, fica de tudo quanto é jeito, eu vou tirar as lasquinhas aqui, vou preparar, só um minutinho, oi gente, coloquei a barrinha aqui, já preparei para a gente cortar, né, vamos ver aqui, para mim cortar, gente, para ficar bonitinho, eu tenho que colocar outra aqui em cima, não adianta, eu falar, gente, eu sou maravilhosa de corte, isso eu não sou, né, olha isso aqui, gente do céu, virou pedra, e agora José, meu Deus, amiga do céu, é pedra pura, olha isso, olha isso, virou pedra, é como a amiga falou, a Roseli, tem que cortar ele, porque, deixa ele endurecer demais, não, gente, olha isso, eu vou mais uma barrinha aqui com vocês, não salvo nem a foto, não posso quebrar meu sabão, endureceu demais, gente, meu Deus, ó, gente do céu, olha isso aqui, tá pedra pura, e outra coisa, gente, dá para ralar também, viu, que vai dar um sabão em pó daquele, limpando até pensamento ruim, gente, agora, como a pessoa péssima de corte, eu vou ter que dar uma acertada aqui, que eu não fiz nem foto da capa ainda, vou cortar aqui mais um com vocês, gente do céu, eu tinha que ter cortado antes, ele endureceu demais, da como ela falou, o Bânia vai virar pedra, olha isso, vou mais uma aqui, e tem que pôr força, viu, gente, vamos aqui, meu Deus, nossa senhora, gente do céu, olha que bonito, depois eu dou uma acertadinha com a faquinha, gente, vocês sabem, a gente também, não adianta falar que é ótima de corte, né, se não é, ninguém sustenta na mentira não, viu, gente, vamos aí, salvou uma fotinha mais ou menos, tá bom, porque eu, vou mais um, é muito duro, gente, meu Deus, mais um aqui, né, vamos terminar, eu dou uma acertadinha, passo a fotinha e volto, né, fazendo um teste da espuma, amigas e amigos, meu pai, isso aqui eu vou ter que dividir no meio, gente, porque, não vai dar do mesmo tamanho, vamos, ó, vou falar pra vocês, dá pra ralar, eu vou voltar com ele ralando pra vocês verem, vai dar uns dois quilos sabão em pó, eu vou ter gente também que dá uma acertadinha, senão eu não consigo fazer uma foto bonitinha na capa, vou dar uma acertada, e volto pra gente fazer o teste da espuma, tá bom, só um minutinho, gente, voltei, gente do céu, vocês não tem noção, o tanto que esse sabão tá duro, vou dar uma baixadinha aqui, olha aqui, deu uma acertada nele, pra poder fazer a fotinha na capa, gente, já dá pra ralar ele, no outro dia, com 24 horas, já dá sabão em pó, sequíssimo, olha aqui, só as beirinhas que eu tirei pra acertar, as beirinhas aqui, pra fazer a fotinha, olha aqui isso aqui, gente, ó, gente do céu, é pedra, compensa fazer o sabão em pó, porque três, praticamente três ingredientes, né, gente, porque a glicerina, foi super pouco que eu usei aqui, olha esse aqui, Vani, bate essas pedras de novo, eu vou ralar, gente, pra gente aí, fazer o sabão em pó, no próximo vídeo, eu vou vir com ele ralado, pra mostrar pra vocês, e coloco, né, na descrição do vídeo, né, o link desse barra aqui, pra vocês verem, porque, nossa senhora, nossa amiga aí, que passou a receitinha, Roseli, diz que limpa demais, dá conta, pra tirar manchas de roupa, então, já pensou em limpor? E outra coisa, gente, não tem cheiro nenhum de óleo, porque o limão, ele tirou totalmente o cheiro de óleo aqui, porque não entra álcool na receita, né, só os três ingredientes, mas ele tá pedra pura, ó, ele já tá estralando, gente, dá pra ralar, aqui já tá seco, sequíssimo, olha isso aqui, tá dando uns dois quilos aqui, de sabão, olha que bonito, amiga de vocês, deu uma acertada aqui, que a faquinha é de especialista, viu gente, que a pessoa é péssima de corte, quando sai na forminha, igual esse aqui, esse, né gente, que tá aí no canal, tanto que fica bonitinho, mas eu quis colocar dessa forma, pra vocês aí, de repente, não tem as forminhas, dá certo também, olha isso, só cortar, mano, eu quero ele só em barra, corta ele, gente, depois assim, que ele tiver com umas 12 horas, já pode cortar, não deixa, como eu deixei, não, porque ele endureceu demais, mas tá maravilhoso, aqui já pode fazer o empol em seguida, no outro dia, que tá sequíssimo, ó, vamos bater demais, pra não ir pra frente dele, olha aqui, ó, é pedra, do jeito que a gente gosta, né, não importa também, que fique super lindo o pedaço, que a barra não tá dura, não tá espumando, né gente, vocês sabem, que eu não gosto de esconder nada, não vou passar aqui, que eu sou, uma especialista em corte, se eu não sou, né, aqui eu já vou deixar, pra passar na peneira, vocês sabem que eu tenho peneirinho, eu passei aquele último a mão, e rendeu demais, olha esse aqui, o pozinho tá fraquíssimo, gente, na soda, você não tem noção, o perfume de limão tá aqui, então, vamos fazer o testezinho da espuma, vamos pegar um pouco aqui, Vânia, qual que vai ser a reação, tipo em pó, gente, olha isso, vamos pôr aqui, vamos ver como é que vai ser a espuminha dele aqui, que a barrinha ali dá até dó, né, gente, vamos deixar pra ralar, porque a gente já enche nossa vasilhinha aqui, ó, meu Deus, olha isso aqui, vamos fazer uma espuma, gente, sem molhar nossas barrinhas ali, que a pessoa, que é meio desastrada, viu, vamos ativar aqui, porque tá duro demais, Vânia, como que tá, até dentro da água, gente, tá difícil de desmanchar ele, o que que é isso, ó, tá espumando, vamos levar mais aqui, até a décima terceira geração, né, gente, ela diz que um pouquinho que a gente põe na máquina, é igual do mamão, se a gente não pôr muito, se pôr muito, vai espumar demais, gente, e vai sair fora da máquina a espuma, aí não pode, né, olha isso aqui, a bacinha já tá super, super cheia, ó, como que tá, que maravilha, então, gente, compensa fazer, compensa, vamos finalizar desse jeitinho, vou fazer as barrinhas, vou dar só uma levantadinha aqui, pra vocês verem, as barrinhas, a gente gosta de terminar assim mesmo, né, gente, no meio da espuma, olha aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, dá um joinha, ó a mão da pessoa, dá um joinha, Vânia, eu gostei, mais uma receitinha pro canal, gente, só um minuto, uma ligação aqui na tela do celular, agora, só um segundo, pra gente finalizar esse vídeo, vamos fazer, dá um joinha, Vânia, eu gostei da receitinha, mais uma receitinha de sabão aí pro canal, vocês que não são inscritos no canal ainda, gente, se inscrevam, pra tá ajudando o canalzinho a crescer mais, vocês que são inscritos, eu agradeço a cada um de vocês, e agradeço a você, amiga Roseli, gente, ela é de Brusque, Santa Catarina, receitinha dela, vocês que tiveram a receitinha aí guardada, pode mandar, eu vou batizar aqui com o seu nominho, e vou colocar no título do vídeo, lá na capinha, vou eternizar o seu nome, com a sua receita, tá bom? como vai o nomezinho dela aí na capa do vídeo, né, receita da Roseli, sabãozinho de limão, bom? Fiquem com Deus, até a próxima receitinha.